E o D4 Sinal chegou nessa última atualização que é a 2.0.37, eu coloquei aqui no site do canal um pouco mais cedo, mas agora eu vou trazer em vídeo, mostrando algumas funcionalidades que ficou bem bacana nessa nova atualização. Já estou até com o meu D4 Sinal aqui aberto, para me mostrar as configurações aqui e algumas mudanças que teve nessa nova versão, e também dar um pequeno resumo aqui de como que está essa nova versão. E um dos primeiros recursos que foi implementado nessa nova atualização seria para você que tem um monitor, uma televisão ou com uma resolução acima do que é apresentado no D4 Sinal hoje, que é 1080p e 60fps. Por exemplo, se você tem um monitor, uma televisão com 2.5K, 4K, se você utilizar um 1080p em uma televisão 4K, vai aparecer muito mais pixels, já que ele vai esticar a imagem para o 4K. Com essa nova função, ele vai se adequar ao seu monitor, fazendo uma espécie de escalonamento da imagem. Simplesmente, o algoritmo vai pegar o jogo que você está transmitindo no D4 Sinal, vai transmitir em uma resolução muito mais baixa e vai redimensionar para a resolução correspondente ao seu monitor, o notebook ou enfim, até mesmo a televisão. Tudo isso você pode vir ativar nas configurações do próprio D4 Sinal. Por exemplo, você vem aqui no D4 Sinal, vem aqui em configurações, na última opção, está aqui aumento de resolução. Vai vir por padrão e se você quiser ativar o recurso, você vai clicar aqui em aprimorado. Aí ele vai fazer, o algoritmo vai trabalhar por você. Faça testes, porque esse recurso pode pesar um pouco na máquina e também na largura de banda da sua internet. Faça testes e veja qual que é a década melhor para você. Para você que usa o D4 Sinal nos navegadores, usando o PlayD4Sinal.com, também foi melhorada a experiência desse streamer, que vai atribuir também uma resolução ideal para o dispositivo que você está usando no momento. E o último recurso, que é bem interessante também, que vai facilitar muito as nossas vidas, é para você mudar as configurações de D4 Sinal, largura de banda, taxa de bits, em tempo real dentro do jogo. Eu vou mostrar isso aqui agora para você. Vamos aqui abrir o jogo Tomb Raider. Pode ser qualquer jogo, cara. Não importa o jogo que você esteja jogando, simplesmente você consegue mudar em tempo real todas as configurações. Você não precisa mais sair do jogo para poder utilizar esses recursos. Isso é muito facilitante para a sua vida, né? E lembre-se, se você gosta de conteúdo de card game, já vai se inscrevendo no canal e ativando o seu sino. Já estamos aqui dentro do jogo, simplesmente vamos dar o comando CTRL mais G. E você vem aqui nas configurações da engrenagem, e aqui em jogabilidade, você já pode mudar em tempo real a taxa de bits, se eu quero diminuir ou aumentar, desativar, deixar para o automático, a resolução não tem como mudar, e também o FPS. Mas o V5 você pode ativar e também desativar. E esse recurso também, que é o ajuste inadequado de rede, também vale a pena você conferir, pode deixar desativado ou não. E aqui é aquele recurso que eu falei para vocês, do aumento de resolução. Aqui está no avançado, mas também você pode deixar no padrão que é ativado ou desativado. E isso vai facilitar muito a nossa vida aqui com o DeForce Now. Eu até vou continuar o jogo aqui, da Larinha, para vocês verem como a qualidade do DeForce Now é surpreendente. Beleza? Estamos aqui no jogo. Está tudo massa, com o Ray Trace ativo também. O jogo é lindo de doer, né, cara? Está muito bonitão mesmo. Todos os reflexos aqui, a iluminação. O jogo é bonito. Está com uma quebra de imagem, porque eu estou com o V5 desativado. Então tem que ativar aqui para não ter essas quebras de imagem aí na tela. Mas é isso. Em breve eu vou trazer algumas lives testando o DeForce Now novamente. Faz tempo que eu não uso o DeForce Now por sinal. E também os testes aí no canal. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. E falou. E falou. E falou.